Ah, aceito Já vai, vai E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal de casa Eu tô aqui pra falar pra vocês que hoje a gente vai fazer um negócio irradamente irado E olha só, jogando todos os lixos, porque o lixo fica pra trás e a gente fica pra frente Vocês entenderam esse recado? Se entendeu, já deixa o like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação, manda o canal pra geral Pra gente chegar na marca do 1 milhão de inscritos o quanto antes, beleza? 1 milhão de inscritos, nossa, imagina gente Então, vamos lá, ó, é o seguinte Hoje a gente tem o cantinho dos inscritos, isso mesmo Tem um menininho aqui no cantinho dos inscritos Que eu queria colocar aqui pra vocês o desenho dele Porque ficou muito legal, gente, ficou muito legal Sabe o que eu tô parecendo ali? O Popeye, cara, de tão forte que eu sou Sabe o Popeye lá do spin-off e tudo mais? Então, tô parecendo ele lá, tão forte que eu tô Esse aí valorizou os músicos, hein, rapaz? Vamos lá, vamos pôr aqui agora o Instagram dele Que é aroba, Ítalo, é, Carlos Assim, e vamos ver se cabe tudo Isso, coube já direto Então, pronto, já colocamos aqui o Instagram dele É Ítalo, Carlos, BR Seja bem-vindo ao cantinho dos inscritos E sério, pessoal, se você ainda não tá aqui no cantinho dos inscritos Você tá perdendo tempo Porque a partir do momento que a gente chegar no 1 milhão de inscritos, meus irmãos Todo mundo que tá aqui nessa parede dos cantinhos dos inscritos Vai ter a sua participação no especial de 1 milhão de inscritos, beleza? Então já manda pra geral Já faz o seu desenho Posta no Instagram e me marca ArrobaVidote11 Pra mim colocar o seu nome aqui também, fechou? Então vamos lá, porque temos novidade aqui na rua, gente É, isso mesmo Vamos chamar o KM Que o KM vai me ajudar aqui Mostrar pra vocês a nova novidade aqui da rua, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui Cadê o KM? Cadê o KM? O KM? Não tô aqui Beleza, vamos continuar de novo Não tô mesmo Memo O KM, ele é ruim até de português, né? Não tô mesmo Não tô muito Oi Oi, KM E aí? Ah, oi Tranquilo? KM, você é a pessoa maior Elatória que eu conheço Eu sou muito ensinado pra fazer, cara É, eu tô percebendo Pra ficar espalhando plaquinha pela casa Aí você é muito sem fazer mesmo Sim, cara Eu fico o dia inteiro comendo hambúrguer Mas, KM O que que tem a ver placa com hambúrguer? Não sei Então Então não tem nada a ver, né, cara? Acho que você tava falando É porque as placas são feitas de resíduos de hambúrguer Ah, tá Entendi Tudo que sobra do hambúrguer faz placa Sim Eu acho que é o contrário, hein? Eu acho que é um bife Será que não é o contrário, não? Credo, comei hambúrguer de madeira? Já teve hambúrguer de papel? Ué Credo Você nunca comeu um hambúrguer de papelão? Eu nunca comi, não Uma época aí você tava comendo sem saber, hein? Vixe Vamos lá Mas mostra aí, KM Como que tá a tua casa aqui, ó Tudo laranjinha Então Então Eu tava decorando mais minha casa aqui Olha só KM, quanto sofá você tem na tua casa, cara? Eu tenho 16 Quanta sala você tem? Eu tenho, então Eu tenho duas salas, né? Eu acho que você tem umas quatro aqui, ó Uma aqui, outra aí, outra aqui Essa daqui é sala de entrada, entendeu? Essa daqui é sala Sala de entrada, sala de saída Sala de ficar na casa Aham E olha aqui, minha suíte Suíte? Vamos ver tua suíte Tá bonita? Como que você conseguiu pendurar esse negócio do chuveiro aqui? Ah, é verdade, velho É magneto da lâmpada Ah, tá, hein Tá tudo bem Você é bem Bem tecnológico Tá gastando água aqui, cara É verdade O cantadeiro tá seco aí Ei, beleza Então vamos lá, cara Eu vim aqui chamar você, cara Porque a gente vai ver a novidade Da nossa rua hoje Sim, eu fiquei sabendo que chegou o sol aqui pra rua É, chegou o sol que mudou a cor da rua Vem cá Sim, vamos ver Tá apetando a mão de trator Vai que Eita preula O que que é aquilo ali, doido? Dá lá a preula, velho Olha o carro da pamonha O carro da pamonha passando na sua rua Meu Deus E aí, galera, beleza? Tá queimado a pamonha aqui A pamonha tá pegando fogo aqui, ó Ih, meu Deus do céu É o motor, Caíme Olha isso, ó É o motor Motor da minha máquina É o salvamento É que eu vou contar um segredo pra vocês Mas vocês não podem contar pra ninguém, entendeu? Qual? Qual? É que eu invadi o exército E peguei o tanque Ah E ninguém atirou em você, não? Não É tudo meu amigo Ah, tá Ixi, cuidado Não, não, não Caíme, desce daí, Caíme Calma aí Caíme, por favor Desce daí Nossa, ele vai acabar com a casa Ele vai destruir tudo O que que ele tá fazendo? Ah, eu acho que ele tá tentando colocar na garagem É, só que eu acho que ele é meio ruim na boleia aí Caíme O Caíme Dá pra você sair da residência das pessoas, viu? Eu vou ligar pro Gamatina, quer ver? Ele destruiu meu tanque, eu não acredito Vou tirar uma foto Ué? Ele morreu Eu acho que ele morreu, vida Tá, beleza E você? Como você chama? Meu nome é Super, mano Super? É, gente Quem não conhece o Super O canal dele tá na edição também, beleza? Agora ele faz parte aqui da nossa residência Da nossa rua dos malucos, beleza? Que tem um tobogão, um parkour e um sinalizador de redstone O que que é aquilo lá? E aí você sobe lá em cima? O que que é? É porque meio que a gente anda pela rua aqui, né? Pela cidade E aí a gente se perde do bairro, né? Então a gente meio que fez um sinalizador Ah, entendi Isso daí é uma... Ué, o Caíme voltou aqui, meu E aí? Tá de roupa, Caíme? Ah, peraí que eu vou lhe trocar Ai, beleza Tá Mas hoje, já que você veio aqui A gente vai te mostrar a praia, beleza? Beleza Nossa, meu Eu amo praia Vamos ver a praia E agora, tá certo? Não Ah, deixa eu tirar meu capacete, né? Que você vai... É, aí, ó Esse é o coroinha, gente E onde você tá morando? Eu tô morando aqui, ó Isso aqui é a minha casa aqui, ó Vem cá ver Tá, você alugou a casa que tava aleatória aqui, né? É, é Mudou aí Agora é eu que moro aqui, entendeu? Da hora Tá Nossa, tá com essa casa que tá aparecendo? Hum Casa daquelas lojinhas de hot dog aí Tá, tô aparecendo mesmo Aí, dá até pra vender uns dogão aqui, ó Dá, já faz o segundo andar de venda de hot dog Deu certo Aí, meu Deus Deu Aê Esse seu amigo aí é meio louco, hein? É o ratatõezinho, velho É o KMzinho A outra é bullying Não é bullying não, cara Para Senão o pessoal depois fica me xingando, viu? Falando que eu fico fazendo bullying Não, não, isso aí é zoeira É É zoeirinho Tem que saber separar a brincadeira aceita pelo amiguinho, né, KM? E a não aceita Tem que diferenciar, né? É na amizade, né? Você aceita, KM, as nossas brincadeiras de ratatouille? Ah, aceito Já vai me xingar, já Vambora, vai Vamos pra praia lá que hoje a gente vai andar de galinha Vambora Aê, cadê? Monta na galinha Monta na... Cadê o porquinho teu, KM? É isso aí, vou montar Não quero nem saber Mas cadê o meu tanque? O que você fez com o meu tanque? Deixa o tanque e eu vou montar na galinha Montou na galinha mesmo? Vai, anda Ela não anda lá Olha lá Tá, pega Olha os cambitos da perninha Tá, deixa caindo pra aí Eu vou embora, vai Vamos lá, vamos lá Eu vou pra praia porque hoje eu sou praieiro KM, eu sou praieiro A gente vai a pé Porque a gente é fitness, né? É fitness Porque nós não temos carro mesmo O que você montou em cima dele? Eu acho que tem um carro aqui no meu bolso Aqui, ó Opa Eu acho que tem uma pessoa em cima do seu aí, ó Vamos lá, entra aí Ele não me viu Ele não me viu A gente que o KM tá KM, meu Deus do céu Cadê o KM? Em cima do seu, KM Ele não tá me vendo Cadê ele? Tá em cima aí, com o busão Em cima da tua cabeça Aqui, ó Agora que eu vi Vai Ah, você tava em cima de mim, né? Seu cabeçudo Aqui, ó Toma aí Deixa eu pegar aqui, ó Vamos ver Ó, gente Vamos pra praia logo pra gente fazer uma corrida lá Vem cá Vai lá, vai lá Pode ir Vamos ver qual que é o musculoso tatuado mais rápido da cidade Vamos ver, então Ah, eu, né? Eu já tô preparado aqui, hein? Quero ver, vamos lá Já tô pronto aqui E é o seguinte Vou pegar a carona aqui, ó Tá Daqui até o fim da praia A gente vê quem é o vencedor Desce até pra nós ver Entre os três Ele tá em cima de mim? Vou tirar a selfie Vou tirar a selfie, hein? Aqui, ó Pronto Isso aqui vai pro Twitter, hein, galera Vixe, KMzinho Vai, vamos lá Um, dois, três E valendo Vai Caraca Que que é isso aqui? Ah, pega aqui Ah, meu Deus Corre, bicho Corre Não, tá com a menina musculosa Vixe, nossa Eita, a menina tá com a enternoide Me ajuda, me ajuda Me ajuda Pega a lambreta Pega a lambreta aí Vai, muda Me ajuda, me ajuda Ah, você é minha Ah, seu fogão Ladrão Carre De na branca é melhor Vai, KM Aqui, que que entra no quadriciclo aqui Vai, 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 vai Ô, seu ladrão, volta aqui Entra aí Deixa eu botar Vai, eu botei, entra aí Eu vou pegar esse aqui aí De volta Vai, cara Vai, cara Vai, cara Você é modinha Meu, pessoal A tabela Aldri Vou de louça Vou de louça Vou pegar você Pega o jet ski, KM Pega o jet ski aqui Rápido, rápido Vai, KM Vai, KM Aqui, ó Não, isso daí é lanche Não dá pra eu ir montar Ai, é lanche Ai, socorro Cadê? Vai, vai, vai Pode ir, pode ir Acelera Acelera esse bichinho Vai Eu vou derrubar vocês no meio do mar Não vai derrubar nós É nada, doido Mas é isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo Eu peço pra vocês Deixarem o like Se inscrevam no canal Ativarem o sininho de notificação Manda o canal Pra todos os seus amigos Pra juntar a gente Chegar na marca Do 1 milhão de inscritos Beleza? Não esquece de passar no canal Todos os membros da Trupe Tá na descrição do vídeo aí, beleza? Vê lá o canal de todos eles Dá uma moral também pra eles Pra vocês verem o conteúdo também Que eles estão fazendo É moral Até o próximo vídeo Falou e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho